Um dia glorioso, é um dia em que vale o dístico do presidente, o futuro da cidade passa por aqui e que a cidade está provando isso, que veio até aqui para apoiar uma iniciativa das mais importantes, uma comissão, comissão de iniciativa popular das leis e agora toda a cidade de Salvador. Pode, ela própria, ser protagonista das leis dessa casa. Vereador, tem como essa comissão atender o tamanho da demanda que deve vir por conta do cidadão? Se eu tenho a ideia da demanda, creio sim, creio. E nós estamos confiantes que Deus vai nos ajudar, vai nos dar bastante força para sermos dignos dessa demanda, atendendo-a e dando curso àquilo que quer a sociedade. O mal é que anteriormente a gente se raciocinava com bancada de oposição e bancada do governo. E os projetos, às vezes, seguiam aquilo que era a ordem do governo, por hipótese. Agora é diferente. Porque se vem um pleito da sociedade e aqui se divide dessa maneira, a sociedade vai cobrar. Você acredita que essa gestão, essa legislação, Geraldo Júnior, ela é um pouco mais independente do que as gestões anteriores? Eu não direi independente. Porque ninguém é independente quando se trata de atender o povo. Mas eu direi que é uma gestão, essa de Geraldo Júnior, em que há uma autenticidade do que é poder legislativo. Não significa que essa autenticidade vá romper com as amarras que às vezes ligam dos vereadores ao governo. Mas demonstra que a harmonia e independência dos poderes e não da gestão, Geraldo Júnior, a harmonia e a independência devem valer para fazer honrar o voto que o povo nos deu. Por último, qual seria a distância, de forma bem objetiva, entre a Tribuna Popular e essa nova comissão? Não há distância nenhuma. A Tribuna Popular tem uma função, que é a demanda da população diretamente daqui para assuntos que não são normativos, que não são capazes de se transformar num texto de lei ou de resolução. E a Tribuna Democrática, e essa comissão que tem este viés, ela receber essas demandas de caráter normativo para implementá-las. Agora a Câmara já vai receber essas demandas de forma imediata a partir de hoje? A partir de segunda-feira, a partir de hoje. Mas nós vamos implantar o procedimento que será seguido. Vamos, portanto, mostrar como é que vai ser. E nossa primeira reunião será segunda-feira, às 14 horas, dia 18.